Então galera, voltamos com mais um tutorial aí, né? E hoje eu vim falar, é, resolver um erro aqui no programa, né, de IPS2 aí, que bota, bota teme e tal no jogo lá do APL, né? Bora lá, né? O erro vocês viram aí no início do vídeo, e aqui eu vou tá demonstrando o erro que dá, e vamos tá... E a solução vai tá na nova versão aí, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, né? Porque todas as versões do APL Menage, dá esse erro, dá 18 ou abaixo? É, tô aqui, dá 19, né, 19 abaixo, dá o erro, que eu vou mostrar aqui. E aí, eu consegui resolver o erro com a nova versão, né, 20, que eu gostei muito também. É, não tô fazendo mais vídeo de IPS2, pessoal, porque eu tô sem o PS2, eu precisei vender, né? Mas eu tenho o PS3, por isso que eu não preciso do PS2, porque o PS3 é desbloqueado e pega todos os jogos aqui. Abri o APL aqui, apertar em salvar, deixar automático aqui, ó, deixar aqui automático também, não sei o que. É, procura a parte onde tá... vamos dizer que nós tá no pendrive, né? Aqui é a parte do pendrive, é... Aí ele vai criar essas partes aqui, ó, CD, DVD... Aí vamos... O jogo, pessoal, já tá dentro da parte, deixa eu mostrar aqui pra você. Deixa eu dar um OK aqui logo... E salvar. Pronto, aí já apareceu o jogo aqui, por quê? O jogo tá na parte aqui, ó. Tá na parte da DVD, tá vendo? Vocês devem saber já fazer isso aqui. Tá aqui na parte da DVD... Tem que ficar na parte da DVD... Agora bora lá, pessoal, pra parte importante aqui... Vamos deixar em português também... Ficar mais fácil aqui de nós... Trabalhar, tal... Salve. Bora aqui, ação automática... Baixar artes, né, que é baixar as capas... E aqui, pessoal, é só não apertar iniciar... Aí dá esse erro aqui... Quando você tá podendo ver, né? Não sei porquê... Mas vamos resolver com a nova versão dele, né, pessoal? Vamos fechar aqui... Vamos pegar a nova versão aqui, ó... Do... Do OPL... E do mesmo jeito que eu mostrei no outro lá... Só abrir aqui, não precisa abrir como administrador, mas... Se for preciso, é só abrir aí também... Procura a pasta... Que tá no seu pendrive, onde tá o jogo... Né? Salva na raiz do pendrive... E dá um OK... Esperto em salvar... Dá um OK... Ele achou a ISO... Cadê? Achou a ISO do... 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 Do PES, né? É... Bora lá... Botar em português... Que tem, né? Em português... Português do Brasil... Salvar... Aqui achou... Bora ver o que dá pra nós fazer aqui... É... Hum... Ele não deixou... Fazer a... Deixa eu ver o que deu aqui... Vamos ver o que vai dar aqui... ISO... Com o nome correto... Exibido... Né? É... Deu algum erro aqui no nome... Vamos ajeitar aqui, né? Vocês aproveitem e já aprendem aqui... Estamos aqui no jogo... Vou abrir com outra ISO... Ele... Bora aqui... Renomear... Vamos pegar o... S... 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 Fechar aqui... Bora... Renomear aqui... Colar aqui... E bota... Um ponto... Pronto... Vou fechar aqui... Eu vou apagar esse... O que nós salvou, né? Do OPL... Ou... O... O OPL... Em homenagem... Mas é quase OPL, né? Salvar... Rosen... Vamos procurar aqui... A nova parte... Entrar nosso jogo... Pá... Pronto... Ficou certinho, pessoal... Aqui, ó... Resolvido o problema... Agora... Agora vamos... Deixar em português... Como eu já ensinei... Pá... É... Português... Brasil... Por favor... Vamos pro mais importante... Vamos baixar a arte... E deixar em português... Ou... E deixar o jogo com... Com capa, né? Só apertar iniciar aqui... Precisa de internet, né? Cês tão vendo aqui, ó... Tô conectado... Já começou a baixar... Tá vendo? O erro foi resolvido aí, né? Cês tão podendo ver aí... Erro da versão anterior aí, né? Só perto de 2014... É o... Original da Konami... Que é os sem pet, né? Só... O último... O último lançamento foi em 2014... Que é sem pet... Pronto, pessoal... Tá aqui... Deixa eu ver... Capa... Deixa eu ver se eu botar pra baixar isso aqui... Isso aqui é o quê? Cês podem tá marcando tudinho aqui, ó... Botar pra iniciar aqui... Talvez ele baixe essa captura aqui, ó... Deixa eu ver... Que fica massa lá, né? Plano de fundo e tal... Pronto aí, ó... É... Plano de fundo... Tira a pena... Tem... Manda mais a cheira aí, pô... Pronto... E diz que vai... Já vai cheirar aí... Pronto, pessoal... Aqui... Aqui baixou a capa... Eu não vou mostrar lá no PS2... Porque... É... Como eu falei pra vocês... Eu não tenho um PS2... Mas... Vamos ver aqui, ó... Já tá com as capas, pessoal... Ó... Ó... É... É quem tá querendo... Não põe a capa, velho... Pronto... É... Tá certinho aqui... Com o código aqui, né? Com o código aqui, né? Com o código aqui... E o jogo tá aqui... E é isso aí, pessoal... É... Esse foi um tutorial... Deixa eu ver aqui... Que custou 7 minutos aí... 8, né? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo... Se vocês gostar aí... Dá aquela força no gostei... Se não gostar... Dê... Não gostei aí também... Não... Eu não se importo com isso... Eu só quero só... Crescer um pouco aí no YouTube... Se a gente puder... Se inscrever no canal... É isso aí... Fui! É isso aí...